Três formas de você sentar e deixar ele louco. Sem rolações, quais as melhores variações na sentada por cima? Primeiro, arrastar. É aquela gangorra onde você arrasta o seu quadril em cima do órgão dele. Se você for esperta, você ainda manipula o clitóris, fazendo com que você sinta sensações na penetração e também estímulo clitoriano. Se você fizer esse movimento de arrastar, vai deixá-lo empolgado, vai passar mais sensações do seu canal vaginal para ele. Nesse movimento, ele mexe com o órgão dele bem alto do seu canal. Isso para ele apreciar e explorar mais essa mulher por dentro. Segundo, rebolando e apertando. Você vai descer o quadril, movimentá-lo em giros e também contrair o assoalho, que é aquela apertada. Você já sabe fazer, acredito eu. Se você não sabe, treina. É como se você estivesse segurando o xixi. Então, você senta, aconchegou ali. Você vai mexer o quadril e travar ali embaixo. Mexe o quadril e aperta. Mexe o quadril e aperta. Um truquezinho. Se você subir do meio do órgão dele para cima, até a cabeça, e fazer esse movimento descendo em espiral, ele vai à loucura. Isso é fato. E número três, que é o nosso último, é a subida e descida. Porém, nem todas as mulheres têm uma intensidade boa e uma frequência boa nessa subida. Elas não sabem como descer e subir e nem gingar o quadril para que essa descida e essa subida seja diferenciada. Volto a dizer, avalia a sua sentada reta e sem conversão. Se ela está adequada. Se ela não está, é melhor você dar uma atualizada nos seus movimentos. Mas o bom é você ver a intensidade que o sujeito gosta, manobrar o quadril, enquanto sobe, enquanto desce, movimenta. Isso vai auxiliar você a sentir prazer e também a ele. E por último, a dica de ouro. Faça os três em sequência, sendo um minuto para cada um. Deixa o homem apressadinho, ele conclui. Agora, se você pega um sujeito mais maduro e mais resistente, o tempo vai ser o suficiente para vocês sentirem todas as sensações. Aí vocês voltam ao começo de novo ou vocês partem para outra posição. Mas a sequência é começar fazendo a gangorra e você, mulher, estimula aí os seus critórios. Segundo, você vai rebolar e apertar. Rebola e aperta, rebola e aperta. E depois de um minuto nesse, você vai subir e descer. Mas com um molejo, nada de ficar reto assim. Sempre com aquele molejinho no quadril. Isso vai deixá-lo muito empolgado. E no dia seguinte vai receber aquela mensagem de bom dia. Muita mulher ainda deixa a desejar na sentada. Então vale você dar uma avaliada aí na sua e complementar se for necessário. Então se você já faz tudo isso, parabéns, você arrasa. Um grande abraço, te encontro no próximo vídeo e até a próxima.